Na sequência do noticiário, servidores contratados pela Secretaria de Educação são exonerados na cidade de Paranaíba. Em nota divulgada pelo sindicato, que representa a categoria, ela diz se expressar total indignação e repúdio diante das ações que considera arbitrárias e desrespeitosas. Alex Santos, o papai do ano, traz as informações. É, e quase 500 servidores contratados pela Secretaria Municipal de Educação tiveram seus contratos encerrados na última semana em Paranaíba. E a justificativa, de acordo com o prefeito Michael Queiroz, é de que a administração municipal aguarda uma decisão judicial promovida pelo aumento salarial de professores. E essa ação trata de reajuste dos educadores do magistério, mas que tenha feito cascata para outros profissionais da classe. Atualmente, há uma liminar para que o município pague o reajuste. O aumento ainda, segundo ele, se deve a incrementos nas receitas de impostos e majoração nos recursos do novo Fundeb. Mas Michael alega também que o aumento impactaria cerca de R$ 750 mil na folha de pagamento, dinheiro que o Fundeb não contemplaria e, por isso, está preocupado com a economia do município. Mas antes da versão dada pelo prefeito, no dia 10 de julho, Michael Queiroz, durante uma live realizada em seu perfil no Instagram, no gabinete da prefeitura, juntamente com a secretária de Educação, Tanandra Leal, e outros servidores, Michael enfatizou o número de atestados de servidores, expôs de maneira constrangedora nomes de alguns servidores que se utilizaram do documento para afastamento, além também de justificar a decisão como a forma de reorganização da pasta. Essa live causou indignação e repercussão negativa devido à exposição de funcionários da educação e, por conta disso, o Sindispar, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranaíba, que representa essa categoria, divulgou uma nota em seu perfil no Instagram, dizendo expressar total indignação e repúdio diante das ações arbitrárias e desrespeitosas da Secretaria Municipal de Educação, que, mais uma vez, trata os servidores da educação, professores e administrativos como palhaço. E também, na sessão ordinária realizada na última segunda-feira, alguns vereadores destacaram em suas falas a repercussão do vídeo, onde Michael criticou o número de atestados médicos apresentados em 30 dias pelos servidores municipais, totalizando 87, o que ele considera muito alto. Os vereadores todos praticamente repudiaram o ato do chefe do Executivo. Reforçando, então, posteriormente, a repercussão dessa live, Michael Queiroz disse que a ação trata de reajuste dos educadores do magistério, mas que tem efeito cascata para outros profissionais da classe e, atualmente, há essa liminar para que o município pague o reajuste, um aumento que se deve a incrementos nas receitas de impostos e majoração nos recursos do novo Fundeb.